Chegamos aqui no parque, vídeo novo hoje no canal, Fernanda, Caio, prazer, Jéssica lá no fundo O Caio nem entrou, já tô com medo já Ele já tá com medo, ele falou que já viu os top ali, não, aquela eu não vou, aquela eu não vou, e não sei o que eu não vou Vai selecionar lá Vai selecionar? Vai, não dá pra ir qualquer coisa não, tem que olhar bem ali Qual que é ditado? Pra morrer, só basta tá vivo, né? Só basta tá vivo, como eu tô vivo, então, pra morrer tá um passinho, velho O que você tá fazendo aqui, Caio? Então é isso aí, né, vai entrar aqui, daqui a pouco vocês vêem Canivete, tu trouxe canivete pro parque de diversão, Fernanda? Vai que, vai que tu vai fazer um ajuste Canivete, ela quer fazer uma configuração na montanha-russa lá Ah, tem que parar pra um solta, né, ela vai lá Ai meu Deus, nem falou Ou você vai parar no loop assim, e você vai soldar a trava, calma Estamos aqui na fila, não vou mais gravar a imagem minha Vou gravar só pra frente agora, vou pôr a câmera aqui no peito E se der bom pra filmar a montanha-russa, vai dar a mão Se não der bom, vocês vão ver só pro fora, assim, tá? Então, vamos ver o que vai dar Descubri depois Descubri depois Olha que bom, a outra vez que eu vim tinha a fila Hoje não tem fila, que maravilha, como é que tá aqui, ó Escondendo tudo dentro da sua mochila? Não acharam nada? Nem olhou? Aqui é a entrada, ó Vamos no primeiro aqui, ó Vamos ver se a gente vai nesse aqui O que foi, você tá fazendo assim, já tá com medinho? Eu sei, minha mãe Daqui a pouco eu passo o carrinho aqui Vou, 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 vou Mas você vai ver Não tem como você não ver, você vai acabar vendo Ai, o cara tá até pingando ali, ó Você vai ver Cai, não pode vir uma vergonha que ele já quer passar, né? Já quero passar, cara Uma coisa boa não é, ó Tem até gradezinho embaixo aí, ó Uma coisa boa Essa é muito louca Vamos ver se a gente ainda tem 1,40m Olha lá O Fernando tá conseguindo a montanha-russa Mas tá fechado, olha lá, ó Tá fechado, tá close, olha lá Olha a decoration É a lá, Jogos Mortais aqui, ó E o Caio tá indo, olha o Caio lá atrás, ó Ele não sabe o que ele tá fazendo aqui, mas ele tá indo Eu sei também Vocês vão me pagar por isso, velho Agora é a parte da decoração Agora é bonito, olha lá Olha lá, olha lá o palhacinho ali, perdendo E aí, Caio, como é que tá a sensação? É, eu tô sensação ruim, eu tô anestesiado Tá anestesiado Só foi Como é que a mosquinha bota pra subir a mosquinha Caio Vamos na montanha-russa Saímos pra comer e depois teve, né, os dizeres lá O que que aconteceu Então vamos passar a experiência Eu já fui, a minha não vale, Jéssica É legal Só isso? Só isso? Iria de novo? Iria de novo Caio? Minha alma tá lá ainda Meu corpo tá aqui, só a carcaça Eu não sei se eu ia de novo, acho que não Fernanda? Muito bom Muito bom Fernanda tirou até a mão E é isso aí Vocês vão ver o vídeo aí que eu vou colocar agora Esse é o vídeo aí Olha a caidinha de leve De leve, aqui a caidinha Falou! Solta no braço Solta no braço Agora subiu ainda, né? É agora Agora a subidinha Agora vai Vamos pra cima aqui, ó Vamos pra cima, vamos pra cima Não, vamos pra cima Subida 90 graus O que você tá fazendo aqui, Caio? Por favor, que você tá fazendo aqui? No! Ah! 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 Iria de no fog Acabou, Caio, acabou! De boa! Tava pular? Tô gostando do caminhãozinho, Jéssica. Olha lá. Começamos no labirinto. Começou o labirinto já. Começou aquele labirinto. Na fila do labirinto, olha lá. Black mirror. Nem o que não dá bem eu tô com medo já. Primeiro, eu aprendi sobre objetos e animais. Depois, com smartphones na internet, é o que eu quero fazer. Vamos lá. Vamos por aqui, vamos por aqui. Ih, aqui tá preso. Aqui não tem nada. Nossa senhora. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. É aqui, Fernando. Aqui, aqui, aqui. Cadê? Caralho! Vai, 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 vai! Caralho! Vai lá na mica! Aqui tá preso, aqui tá preso! Aqui tá preso, aqui tá preso! Aqui, eu tô aqui! Aqui, eu tô aqui! Vai, vai! Puta que solta! Ih, aqui deu ruim, aqui deu ruim! Vai lá na mica! Aqui, aqui, aqui! Pra esquerda, pra esquerda! Pra esquerda! Não é, não é! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Vai lá lá, vamos! Vamos, 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 venha! Cadê a Jessica? Tá aí? A gente vai! Vai ali, aparece! Uuuuh! Ei, óé! Fernanda? Ah, Fernanda! Fernanda, Fernanda! Fernanda, Fernanda! Fernanda, Fernanda, cadê? Fernanda, onde você vai? Fernanda? Fernanda! Eita porra, apagou a luz Cadê? Não, ele chegou ao outro lado Vamos pra lá, vamos pra lá, espera a nós Banana nica Vai, vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Caralho, mano, que foda Mano, ele vai sair daqui nunca mais, velho Aqui, aqui dá uma porta, aqui dá uma porta Calma, calma, calma Não tem nada aqui, não tem nada, tá preso Não tem nada aqui, tá preso aqui, não tem saída aqui Não é aqui, tem 70? Não, não é Tá perdido aqui dentro Banana nica Banana nica Aqui, aqui, aqui Eita mexiga Vamos no labirinto Saímos em 10 minutos Hoje foi muito bom, hoje foi muito ruim Hoje foi muito bom, hoje foi muito ruim A gente não sabe, mas a gente não se perdeu Deu tudo certo Eu não sei se o vídeo ficou bom, mas é da hora Vale a pena ir, recomendo Tem que agendar pelo celular Olha o dedão, hein? O que aconteceu aí, Kai? Não sei Para saber isso, cara Ali, olha nós aqui, olha Se você quiser segurar, você segura, olha lá Olha o drift, olha o drift Nossa, tem uma quedinha aí, olha E vai molhar o Caio Pegou uma velô agora, olha Agora está fazendo até ventinho, olha Ai, olhou bem o cinto Ai, lavou a limpeça ali Ai, sou eu? Mano, tem uma cachoeira ali, velho Vai, vai, vai Não, sai daqui, sai daqui Não, 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 não Caramba, maior susto, velho Eu de cuesta, de novo De cuesta Até vulcão aqui no inferno, olha Não tem trilha não, abriu o portãozinho e já era Tchau, Lili Eu não vou te amar, eu não vou te amar, eu gostei Cadê o Caio, cadê o Caio? Eu não tenho volta aqui Ah! Tchau, Lili Tchau, Lili O que é isso? e também devagarinho que quebrou o brinquedo ela e o que bom assim velho nessa hora ninguém fala nada nada ninguém fala nada é uma é uma maneira de morrer que o outro agora estão testando então tá desintegrando estão testando sem ninguém lá vamos ver se vai descer vai dropar vai dropar ela dropou lá ó a jéssica é tiradora de elite se liga aqui no bloco olha os caras no cassino aqui ganhou ticket no cassino é que ela tá competindo é bom vai e é só mais isso oi 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 é tô como o caio o carse quebrou a máquina caiu tem que chamar o cara velho você seu mulher do lugar do dinheiro é o cartão dele vou uma moeda aqui ó lugar aí e aí Eu tô aqui no papai! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! É só deu de novo, deixa eu me animais, nosso também! Não, não, não. Ah, ganhamos! Mas será que vai ganhar? Vai perder? Vai ganhar? Vai perder? Vai perder? Nossa, ficou neutro! Ganhou ou perdeu? Ganhou! Olha que bonito! Quer trazer sua criança aqui, olha. Quem quer nadar na praia? Bora! Isso eu vou, isso eu vou. Você vai, mais uma aqui, olha. Agora estamos na montanha-russa, ou não sei o que que é isso aqui. Do Walking Dead. Banana na Nica! Banana na Nica! Meu Deus! Eu tô mordida! Nossa, o Caio vai morrer. Caio, ele vai morrer! Eu tô mordida. Ai, não foda! Ai, não foda! Aaaaaahhhh! Uh! Oh my God, oh my God! Grande russão! Eu tô filtro! Qual é a probabilidade de você passar em macho aqui e o brinquedo morrer? Seu amor, tomou banho? Eu tomando cuidado pra não pisar na foto. E já cortei esse cabelo! Segura a boa prova, deixa pra mim! Não, não, não! E aí E aí E aí E aí E aí Já acabou! Essa aqui eu acho que é melhor. Melhor, né? Um minutinho só, né? Um minutinho. Estamos eu e a Fer aqui na fila do Colosso. Indo pra fila? Colosso. Colosso? Colossão? Sei lá, Colossal? Sei lá como é que é o nome dessa montanha-russa aqui. Tem seis loops girando assim, ó. Não é loop, na verdade é ficar torcendo assim o carrinho, né? E vocês vão ver que eu vou gravar essa também. Nunca nem sabe. Aqui estamos nós novamente. Hello! Hello, hello, hello! Hello! Oh, oh! Oh! Vamos lá! E aí! E aí? Então nós finalizamos o vídeo com essa ventania, esse tempo feio, mas que não choveu que foi muito bom. Tempo de Inglaterra. Deu tudo certo, apesar do Caio ter passado mal, a Jéssica, a gente não sabe porque sangrou o nariz, mas aconteceu. Sangrou o nariz, ele não ficou meio feliz. É, sangrou o nariz, eu não sei, ela tava super bem e do nada começou a sangrar o nariz, aí a gente acabou não indo mais em uma montanha-russa. Não sei se é porque ela é uma montanha-russa, tem 44 loopings. Pode ser. Porque é muito emocionada. É, eu não sei se eu tô abafando o microfone, espero que não. Ah, tava, acho que tava, acho que ficou bom, muito bem. Se a gente tiver a bosta, põe a legenda. E a Fernanda anda acompanhando as montanhas-russa, ela foi. Corajosa. E é isso aí. Curtiu o vídeo, dá um like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Comenta no comentário. É isso aí. E vem no Torby Park que é bacana. É isso aí galera, valeu, fui. Informativo importante. Se você for vir, compre o sucril do Kellogg's. Algum deles lá tem a promoção. Você paga... 39? Foi, Fer? 50. 50 cada duto então. É 50 cada duto, mas você pagando um ingresso você ganha outro. Se você comprar o sucril. Isso aí tem um código lá, você ganha outro de graça. O estacionamento é 7 pounds online ou 8 libras na hora que você tá saindo.